Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e seja muito bem vindo, bem vinda a mais uma vídeo ao nosso canal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos lá essa terceira aula, terceira aula desta série de vídeos falando sobre como o order flow, essa abordagem moderna, essa releitura do fluxo de ordens pode te ajudar nas operações. Deixa o like se você gosta desse vídeo. Esse já é um vídeo exclusivo para membros patrocinadores do canal do YouTube. Você tem essa BNES e está tendo acesso a todo o nosso conteúdo aí para apenas R$ 40 mensais. Vamos lá. O que nós falamos até agora? Nós falamos até agora da abordagem tradicional da leitura de fluxo com foco em players. Expliquei detalhadamente o objetivo de cada ferramenta e mostrei para vocês qual que é a dificuldade da utilização dessas ferramentas com base nesses objetivos. E agora vamos mostrar para vocês como é que uma leitura moderna, quais são as ferramentas modernas de fluxo. E eu vou trazer aqui para vocês agora, deixa eu dar uma olhada se não vai ficar na tua tela aqui não. O que que nós procuramos no book de ofertas? Falamos sobre o timings in trades, falamos sobre o volume at price de 5 minutos, o book de ofertas e aí eu acabei nem falando sobre saldo de corretoras, porque não é o caso nesse nosso bate-papo. E agora eu quero mostrar para vocês aqui a abordagem com base na tela cega, na tela cega, que o foco é uma abordagem moderna, que o foco não é em players. O foco é no fluxo por si só, o fluxo é no próprio fluxo. E vamos começar a fazer uma analogia, uma analogia por exemplo, do timings in trades. O que que eu olho no timings in trades? O timings in trades eu olho os negócios realizados, a intensidade e a força direcional de compra e de venda, se as agressões são sucessivas e continuadas para tentar saber a aposta direcional do mercado, para que lado está a aposta direcional do mercado. Numa visão moderna de fluxo, tem algumas maneiras de você olhar o timings in trades. No modo geral, tem duas maneiras que eu gosto muito, que é o próprio gráfico tape reading, que é a análise de cluster, que tem como objetivo qual? É uma abordagem moderna de fluxo, preço, compilando as agressões com alertas visuais intuitivos, facilitando a análise da oferta e demanda, do consumo de liquidez. Você tem o próprio timings in trades dentro dos candles, por nível de preço, isso chama-se, cada nível de preço chama-se cluster, onde você tem a interação entre as ordens agressivas compradores e vendedoras, você tem um volume total por nível de preço e você consegue ver que esse volume total é composto por ordens de agressões de compra e de venda, por nível de preço, e quando você faz a mensuração desse cluster, desse candle, por nível de preço, através dos clusters, você tem a percepção do desbalanceamento entre oferta e demanda, e esse desbalanceamento te mostra o próprio histórico do timings in trades, a força direcional, a aposta direcional do mercado. Essa é uma das maneiras de você olhar. Vamos ver aqui na nossa tela operacional como é que a gente faz isso, agora sim, vou até tirar a apresentação, vamos para a nossa tela operacional, mostrar como é que a gente faz isso. Existem várias maneiras de fazer isso, essa aqui é uma das formas de você fazer isso aqui. Isso aqui é um gráfico footprint charts, eu não tenho a pretensão de diminuir só o tema, ele tem várias formas de plotagem e uma das formas de plotagem que eu quero mostrar para você é o seguinte, aqui é a forma tradicional de plotagem, né, das agressões de compra e de venda, onde você teria, né, vou pegar um footprint limpo aqui sem linha para você ver aqui, ficar mais fácil, olha que interessante, né, você teria aqui, vou pegar um bem bem claro, aqui é bem fácil de ver esse aqui, vamos analisar essa aqui, você teria, né, a aposta direcional do mercado, você teria as agressões de venda, as agressões, perdão, de compra do lado direito, as agressões de venda do lado esquerdo, e daí você faz a mensuração por nível de preço, quem está agredindo mais, você vê, por exemplo, que aqui em cima só teve 32 agressões compradoras, que aqui teve 32 agressões de compra contra duas agressões de venda, então você consegue ver as agressões de compra e de venda por nível de preço, isso te dá um edge da força, um edge da força, contudo eu quero te mostrar uma forma de plotagem resumida, uma forma de plotagem que ele já vai pegar esse 32 aqui, vai descontar esse 2 e vai te dar 30, comprador, o resultado da diferença líquida entre as agressões de compra e de venda, e vai te dar o que nós chamamos de delta, né, então é uma forma de plotagem com base de delta, é a melhor maneira de você perceber a força do mercado, tá, e eu não vou entrar em mais detalhes sobre esse aprofundamento do que seria o delta, tá, eu vou partir do princípio que você já sabe isso, se você não souber, tem outros vídeos no canal do youtube que eu canso de explicar isso aqui pra você, então vou mostrar pra você uma das formas de plotagem que nós utilizamos, mudou, né, aqui é o próximo, é o próprio delta por nível de preço, o que você tá vendo agora aqui, ó, o candle de 32 que nós havíamos falado, né, o que você tá vendo aqui agora é o próprio 32 contratos por nível de preço, 32 contratos comprador, né, o delta comprador, que houve um desbalanceamento do comprador de 32 contratos, aqui o vendedor não agrediu por nível de preço, então no final das contas, se você for parar pra pensar, esse é um resumo histórico do próprio times in trades, ele pega todas as agressões de compras que saem no nível, todas as agressões de venda que saem no outro nível, te dá o delta, o resultado por nível de preço e vai compilando isso dentro de uma escala de preço, de maneira escalonada e formatações dentro do candle, então você consegue ver o histórico da agressão dentro da formação de cada candle, e você vê a força, a força direcional, você quer ver? Entenda que quanto, entenda a regra de cor aqui, da maneira que a gente fez, uma maneira que a gente fez aqui, você vai entender a força direcional, né, do mercado, vou pegar um movimento muito simples de lateralidade de preço, de inversão de fluxo, eu quero que você entenda a inversão de fluxo, bate o olho aqui pra mim, ó, e veja, e veja a partir daqui, ó, a inversão de fluxo, olha que interessante, né, o book, o book, as agressões de compra virando agressões de venda, você começa a perceber que o comprador tá muito forte, que é o comprador, o comprador, essas regras de coloração, só pra você ter uma noção, mostram a força, tá, então quanto mais claro, mais forte esse verde, mais forte a agressão de compra, e quanto mais forte esse vermelho, mais forte a agressão de venda, tudo bem? Então a gente consegue ver a inversão do fluxo, a gente consegue ver a aposta direcional do mercado, o fluxo virando, tá, e muitas vezes com o times entre eles você não vê isso direito, você vê o mercado extremamente comprador, compra, opa, começou a aparecer venda, e daí chega no limite, não dá mais, fica neutro o mercado, começa a aparecer venda forte, e venda forte, o comprador começa a ser anulado, e o mercado reverte, então você consegue ver forças da tendência de alta, forças da tendência de baixa, pullbacks, né, absorções, te dá muito, muito insight legal, eu quero pegar uma lateralidade de preço aqui, pra gente poder ver como é que funciona isso, né, olha só esse pequeno breakout aqui, foi um pequeno breakout, né, você tem um mercado lateral, você tem um mercado lateral, aqui ó, olha aqui é suporte, olha aqui, esse suportezinho aqui ó, isso aqui é um suporte, correto? Aqui é um suporte, você concorda que isso aqui é um suporte? Testou uma vez, veio testar uma segunda, será que vai defender? Você pela análise técnica clássica, você pensa o seguinte, bom, aqui é suporte, como defender uma primeira vez aqui, eu acredito pelo padrão e repetição, ele pode fazer o fundo duplo, vai defender uma segunda vez, aí o preço vem e começa a subir aqui, ele sobe, ele sobe, só que você não percebe que, aí você comprou, ele defendeu aqui, você comprou aqui, você não tá misturando o fluxo, você não tá misturando o times in trade, ele tá misturando nada, você comprou aqui, mas você não percebe que ele tá subindo sem delta comprador, e daí ele começa a devolver contra você e de repente os caras começam a arrebentar na venda, olha só, e ele faz o verdadeiro breakout do movimento e você é estopado aqui embaixo sem saber, sem saber, então perceba que você tendo essa informação, você de repente não compraria esse padrão de repetição, esse possível M duplo aqui, você não compraria aqui, porque ele startou o movimento e defendeu aqui, se você é grafista, só com isso aqui, você já não teria comprado, você teria deixado de levar um stop, simples assim, simples assim, tá, então é uma visão moderna do times in trades, então perceba que você não precisa de dois times in trades pra poder filtrar um HFT e o outro boletadas por nível de preço, né, o que é fluxo real e o que é HFT? Aqui já tá descontado, aqui ele já te dá o resultado dessa entrada de fluxo por nível de preço, já tá descontado, você já tem mensura a força, olha essa pernada de alta aqui, olha a força da pernada, você consegue mensurar a força da pernada de alta, a força da pernada de baixa, você consegue ver a aposta direcional, você consegue ver quando ele tenta, aparece o vendedor mais forte, depois não dá continuidade, o comprador aparece novamente, você vê uma tentativa mais forte do vendedor, uma absorções no topo, tem uma série de coisas legais aqui, então você consegue ver a aposta direcional do mercado descontada no próprio gráfico, com o próprio gráfico delta, você não precisa mais ver forma de atuação, se é o BS, se é JP Morgan que tá tomando, se é robô, se é HFT, se é grande player, se é boletada, se é institucional, você não precisa de nada disso, você vai pra informação pura e simples, delta de agressão, por nível de preço, pura e simplesmente, simples assim, e daí tem relações de esforço versus resultado, né pessoal, então esta é uma abordagem moderna do Times and Trades, isso é o fluxo, isso é um gráfico footprint charts com base em delta por nível de preço, você tem informação que você precisa aqui, resumida, descontada, sem ser saldo de corretora, todas aquelas porcarias, e eu falo hoje pra você, porcarias que colocaram como verdade absoluta pra gente, e cara famoso que escuta isso, os caras vão me enxotar, vai falar quem que é o Oliver, quem que é esse cara pra falar isso, olha aqui o meu financeiro, eu sou um cara rico no day trade, eu chancelo meu operacional, aquele papo todo, mas eu falo pra você, que você que tá começando agora, se você for direto pra isso aqui, isso vai encurtar a tua curva de aprendizado, vai te poupar de passar por todos os tormentos que eu e tanta gente passou, tendo essa abordagem de tempo e tempo e tempo no Brasil, isso vai facilitar a sua vida, vai facilitar a sua vida, tudo bem? Então essa é o times in trade, outra maneira que eu consigo mensurar isso, outra maneira que eu consigo mensurar isso, pro próprio bookmap, né, o bookmap, eu consigo fazer, o bookmap eu consigo ver, né, a interação entre as ordens agressivas e passivas, e um detalhe, eu consigo mensurar o que é grande fluxo, na minha tela operacional de Oliver, mas faltou, né, faltou mensurar o que é HFT e grande boletada, né Oliver? Faz diferença saber quem é grande, se é uma ordem pequena ou grande? Faz. E olha lá com aquela ferramenta, você não tem, porque você tem a soma por nível de preço, você não vai saber se é uma soma agregada em virtude de várias ordens pequenas, ou é uma soma agregada de grandes boletadas, eu sei. Como é que eu sei? Pelo bookmap. Pelo tamanho dos dots de agressão, pelo tamanho dos dots de agressão, eu sei o que é uma ordem de HFT, e eu sei o que é uma ordem de grande player. E de maneira sucessiva e continuada, por nível de preço, eu tenho a real entrada de fluxo por nível de preço. É um jeito muito mais visual de identificar, e eu vejo se essa agressão sucessiva e continuada, ela vai conseguir corromper as escolas de liquidez, que nós já falamos lá no book de ofertas, porque você tem o book de ofertas em escala temporal. Essas linhas amarelas e brancas que você está vendo aqui, é o book de ofertas, eu vou falar numa próxima opinião, ocasião. Eu consigo ver, por exemplo, olha só que legal, que o movimento, olha só o start do movimento baixista, olha o movimento baixista, olha o rompimento, olha só, olha que fantástico essa imagem aqui, vou mostrar um rompimento aqui, um rompimento, olha que fantástico essa imagem. Eu quero que você me sirve só a agressão comigo, só a agressão comigo. Olha aqui, isso aqui não é no suporte, isso aqui não é no suporte. Você concorda que isso aqui é um suporte? O preço tentou romper uma vez, não conseguiu, quase rompeu, não conseguiu. Uma, duas, três, quatro, e aqui ele veio testar de volta, cinco vezes. Isso aqui é um suporte ou não é um suporte? Não preciso nem falar que isso aqui é um suporte. Assim como aqui em cima é uma resistência, né? Assim como aqui em cima é uma resistência. Está muito claro isso, está muito claro isso, né? E daí o que acontece? Será que é um rompimento falso ou verdadeiro? Aí eu consigo ver, pelo tamanho dos dotes de agressão, uma entrada de fluxo sucessivo e continuado promovido por grandes boletadas dos grandes players. Eu não preciso mensurar o times, eu tenho o times descontado aqui de forma visual. Aí eu olho o volume aqui embaixo, é um volume de agressão de venda promovido por grandes boletadas de maneira sucessiva e continuada vendedora, que promoveram o verdadeiro rompimento desse nível de suporte, fliparam o mercado para baixo, romperam o suporte. É muito simples ver isso, é muito simples ver isso. Eu consigo aproximar aqui e eu consigo fazer várias, olha só esse momento aqui, vamos aproximar aqui. Vamos aproximar só esse movimento, roubou, 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 roubou. Fluxo comprador, porrada compra, porrada compra, boletada compra, fluxo institucional. Aconteceu por que o fluxo institucional? Bem no nível de suporte para promover o verdadeiro rompimento. Robôzinho tradeando, robôzinho tradeando, robôzinho tradeando. Aí você pode até aumentar os dotes para você ver aqui, vou até facilitar a tua visão. Fica mais fácil de você ver, né? Robôzinho tradeando, robôzinho tradeando, robôzinho tradeando. E quando chegou aqui, acelerou compra. Entrou o fluxo verdadeiro de maneira sucessiva e continuada através de grandes ordens para promover o rompimento. É isso que você procura no Times. É isso que você procura no Times. Você está vendo aqui, de forma visual, dentro do gráfico. E aí você tem um edge fantástico de visão. Porque além de você ver a agressão, você, além disso, você, perdão, você vê a interação entre ordens passivas e agressivas. Meu amigo, minha amiga tradeando, você tem tudo o que você precisa aqui. Você não precisa daquela tabela passando de uma forma de metralhadora. Você não precisa mensurar players. Você está entendendo como a tecnologia evoluiu? E como você está preso a conceitos arcaicos nos cursos tupiniquins de tape reading no Brasil, gente? Desculpa eu falar, eu cito nomes aqui. Eu não sei se alguém no Brasil, além de mim, está fazendo esse tipo de abordagem com você aqui. Mas eu sou pioneiro nisso. E é por isso que a nossa taxa de acerto hoje é muito grande. Eu sou grato aos grandes mestres porque eu aprendi. E como eu aprendi do jeito mais difícil, hoje, quando eu migrei para essas ferramentas, eu estou dando risada. E não é porque é o bookmap, é porque existe um jeito mais fácil de trader mercado de futuros. E é esse que eu estou apresentando para você. É esse que eu estou apresentando para você nessa série de vídeos. É isso que nós fazemos na leitura do mercado todo dia ao vivo. Esta é a minha tela operacional. Esta é a minha tela real. Real operacional no mercado ao vivo. Então, eu consigo ver tudo isso. Entrada de fluxo, tudo isso que eu falei para vocês. Tudo bem? Falamos então aqui do Times in Trades. Falamos do Times in Trades. Eu não preciso nem falar também, eu vou aproveitar para falar nesse vídeo, do book de ofertas. O que nós olhamos no book de ofertas? Desbalanceamento entre oferta e demanda, profundidade, escoras, intenções, o tempo. O tempo que as ordens estavam apegoadas. Mostrei que no outro book de ofertas é muito difícil você fazer isso. E onde que a gente olha isso? No bookmap. O bookmap é uma ferramenta completa que mescla o histórico das renovações de ordens. Por nível de preço. Porque quando você olha o book tradicional, é difícil você ver a renovação. O tempo que a... Eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero que você veja o tempo que a ordem está ali e se ela foi colocada e tirada várias vezes. E se eles renovaram esse mesmo nível de preço. Você quer ver como é que eu identifico isso no bookmap? Né? Muito simples, né? Você vem aqui, ó, no bookmap de volta, né? Que é o mapa de liquidez, que é a ferramenta que eu uso. Eu consigo ver, eu consigo ver, ó. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Isso aqui é o mapa de calor. Quanto mais escuro, menos liquidez. Quanto preto, quando tá preto, aqui não tem liquidez nenhuma. Eu vou deixar bem assim, ó. Pronto. Vai facilitar a tua visualização. Quando tá preto, aqui não tem liquidez nenhuma. Quando tá azulzinho, branco, é uma liquidez fraca. Quando tá amarelinho, é uma liquidez mediana. Laranja é uma liquidez forte. E vermelho é uma grande liquidez. É uma grande escora pregoada no book. É uma grande intenção de compra e de venda. E daí, olha que interessante. Você vê, né? Você vê o preço chegando aqui uma vez, ó. Olha só o edge. Olha o edge de visão de mercado que eu vou dar pra vocês aqui, ó. Você vê o preço chegando aqui uma vez. Ele veio testar essa grande liquidez. Olha que eu percebo, ó. Quantos contratos? Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Você vai aprender comigo. Você vai aprender comigo. Não é possível que você não aprenda comigo. Quantos contratos nós temos aqui? Deixa eu dar uma olhada melhor aqui. Por que ele não tá carregando? Ah, ele não tá carregando porque eu tô... Ah, entendi. Aqui, ó. Agora, ó. O preço tá chegando aqui, ó. Eu quero... Olha que visão fantástica do bookmap. Olha só. É o primeiro teste dessa região. Vamos ver se é o primeiro teste dessa região. Não. É o primeiro teste dessa região. Quantos contratos eu tenho na profundidade do book apregoado aqui? Olha aqui comigo. Olha aqui comigo. Eu tenho nesse nível de preço aqui. Eu quero saber antes do preço chegar, na verdade. Antes do preço chegar aqui, ó. Antes de defender a primeira vez. Quantos contratos eu tinha aqui? O preço está aqui agora. O preço está aqui no 76. Essa ordem está pregoada lá na casa do 80. Quantos contratos eu tenho aqui na casa do 80? Você vai olhar aqui no bookmap, ó. Você vai olhar aqui no bookmap, ó. Fala, Oliver. Você tem 898 contratos apregoados aqui. Sim. Aí eu te pergunto. Essa é uma ordem antiga? É uma ordem que está de longa duração? É uma ordem duradoura? Faz tempo que ela está aqui no book? Você vai olhar na escala temporal, ó. É uma ordem perene. Faz tempo que ela está aqui no book. Não é uma ordem que eles colocaram. Vamos colocar agora. Ela já estava aqui. Ela já estava aqui. E daí você vê o preço chegando. Olha esse número aqui. Olha esse número aqui, ó. Eu quero que você... Olha esse número aqui. Eu vou até ampliar aqui, ó. Vou deixar mais fortinho aqui, ó. Pronto. Olha lá. 800 e poucos contratos. Você está vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui também. Legal. Aí você vê o preço chegando lá. Olha o que vai acontecer com as ordens. Olha só que interessante. Olha só a sacada. Opa, subiu para 900 contratos. Olha lá. Olha como é que eles colocam e tiram ordem o tempo todo. Olha só. 900 contratos. Eu quero que você arraste esse nível de preço aqui. Olha lá. De volta, ó. Agora, 921 contratos. Tá? E chegou. O preço chegou para testar. Chegou para testar. Chegou. Está ticando no 80. Chegou o comprador para ticar o 80. Tem 854 contratos. Eles já agrediram. Não sei se você está vendo aí na sua casa. Eles já agrediram 134 contratos do comprador aqui. 134 contratos. Tem ainda 854. E daí, olha só. Olha o que aconteceu de volta. O comprador agrediu 974 contratos. E ainda sobrou 182. Olha, mas tem alguma coisa errada. Não tinha 900 contratos aqui. Não tinha 900 contratos aqui. Tinha 800 e pouquinho, 900 no máximo. Mas os caras já agrediram 972. E o preço não passou. O preço deveria ter subido. Deveria. Mas os caras tomaram os 900 contratos que tinha aqui. E ainda tem 182. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma renovação. Aconteceu uma renovação de liquidez. E você, no book tradicional, você não consegue ver essa renovação. E te desafio você descobrir isso no book tradicional. E quantos contratos eles renovaram no total? Pois ainda tem 182 contratos aqui. Eles renovaram 959 contratos aqui. Você consegue ver a quantidade de contratos renovados por nível de preço. Você vê que ainda tem, os caras já agrediram, os caras já agrediram 972 contratos compradores aqui. Era para ter passado, não passou por quê? Porque ainda tem 182. Mas como é que tem 182? Porque no total, os caras renovaram 959. Tem alguém renovando ordem aqui. Tem alguém impedindo, anulando a agressão de compra. É uma absorção. Uma absorção simples assim. E pelo tamanho do dote de agressão comprador aqui, você vai ver que foi uma grande absorção. Olha só. Uma grande pancada de compra. Pelo tamanho do dote de agressão comprador, foi uma grande absorção. Foi uma grande entrada de fluxo comprador. Os caras tentaram romper. No final das contas, na casa do 80, os caras tomaram 1095 contratos. Mesmo assim, ainda tem 255. Por que não passou? Porque os caras renovaram 1143. Você vê a interação entre as ordens agressivas e as ordens passivas. Você vê o mercado acontecendo. A lei da oferta e demanda. Compra e venda. Fica fácil de você rastrear. Você tem interação. Você não precisa de dois times. Você não precisa de dois books. Você não precisa de saldo de corretora. Pega esse negócio de saldo de corretora e joga no lixo. Desculpa falar. Isso só te atrapalha. Isso só te atrapalha. Tudo bem. Eu quero ser bem decisivo. Eu quero abrir teus olhos para a verdade. Eu quero abrir teus olhos para a verdade do educacional do Brasil. E o que você está estudando. E a proposta que eu tenho para você no nosso canal. Tudo bem. E daí, beleza. O preço bateu 80 aqui. Você não conseguiu perceber que teve uma grande absorção. E o preço foi embora. Aqui era 9h15 da manhã. Aí o preço foi embora. 9h15 da manhã. E daí ele vem testar uma segunda vez. Eu duvido. Não seja hiprócter. Não minta para você. Não minta para você mesmo. Ele veio testar uma segunda vez. O mesmo nível de preço. Aí eles não tinham mais liquidez aqui. Foi 9h15 da manhã. E daí quando eles vêm testar uma segunda vez. Os caras renovam a liquidez. No mesmo caso do 80. E agora é 9h23 da manhã. Já se passaram em 8 minutos. Eu duvido que em sã consciência. Se você for uma pessoa normal. 8 minutos depois. E você olhando uma tela. Ele tem fluído. E cheio de números. Que você vai lembrar. Que houve uma absorção na casa do 80. Que renovaram mil e poucos lotes. E que havia mil e novecentos e poucos contratos. E que foi uma grande absorção. Que foi uma grande absorção. Você vai saber que ele vai chegar no mesmo nível de preço. Mas você não vai ter o histórico do que aconteceu aqui. Você não vai ter histórico que aqui foi uma absorção. E daí você vai ver que eles renovaram a liquidez. Quando o preço começou a chegar de volta aqui. Eles colocaram no mesmo nível de preço. Mais uma liquidez. Isso melhora a tua percepção. Que aqui é uma resistência. Você tem a chance de vender aqui. Com um stop de um ponto. Um ponto e meio no dólar gente. Por incrível que paraiola. Eu não acredito nisso. Mesmo no mercado volátil de hoje. Sim. Mesmo no mercado volátil de hoje. E daí nesta brincadeira aqui. Nesta brincadeira aqui. Olha só que legal. O preço defende. E você sabe o tipo de defesa que teve. Eu consigo provar para você que vai ter uma defesa aqui. Eu vou te mostrar o tipo de defesa que teve. Desta vez eu posso dizer para você que foi uma exaustão compradora. Eu consigo dizer o tipo de defesa que teve. Olha a quantidade de liquidez que tem aqui ancorada agora. O preço vai chegar. O preço não chegou ainda. Vai chegar. Tem 500 contratos aqui. 400 contratos aqui. 500 contratos no 80. Ele chegou. Ticou 249 contratos comprador. E 59 contratos só no caso do 80. E daí. Veio buscar mais uma vez. Olha lá. Fica olhando. No total na casa do 80. Os caras agrediram só 59 contratos. E ainda a liquidez está aqui. Ele nem chegou a testar. A liquidez estava aqui ainda. E daí. Houve uma exaustão de compra no segundo teste. Eu vi uma absorção de compra no primeiro teste. E eu vi o comprador chegando cansado. Uma exaustão de compra. Ele não deu continuidade. Convalidou a resistência mais uma vez para você vender. E não parece gente. Mas aqui. Sai do 80. E vai para o 70. Dá 10, 12 pontos no dólar. Num balanço desse. Um contrato é 120 reais. Você arrisca levar um stop aqui de 1,5. 2. Perder 20 reais. 15 reais. Para pegar 120. Isso é o order flow. Isso é o book de ofertas do bookmap. Por exemplo. Cara. É fantástico como isso te ajuda. Você tem um ad de mercado. Vamos ver um terceiro teste do nível de preço. Lá embaixo. Aí ele finalmente foi embora. Aí ele finalmente foi embora. Vamos ver se ele vai voltar. Aí ele finalmente rompeu. Ele finalmente rompeu. Finalmente rompeu. Vamos ver só mais um detalhe. Vamos ver esse rompimento. Como é que foi esse rompimento. Com relação à liquidez. Olha. Você lembra que eu falei que aqui era o nível de suporte. Você concorda que isso aqui é o nível de suporte. A casa do 67 é suporte. O preço chegou algumas vezes aqui. Chegou algumas vezes aqui. Defendeu. 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 E veio. Olha. Será que vai romper? Será que a gente consegue misturar o fluxo nesse rompimento? Vamos aproximar lá. Vou te mostrar, gente. A tecnologia. O que é o verdadeiro fluxo. O que é o verdadeiro tape reading hoje. Tá. Não é essas porcarias que eles ensinam pra gente mais, gente. Não é. Não é. Tá. Olha aqui, ó. Vamos ver esse rompimento. Olha o preço chegando. Olha o preço chegando pra testar a região. Quero pegar bem no nível de preço do rompimento. Pra você sentir o fluxo, ó. O 67 está aqui, ó. Tem 780 contratos apregoados no 67. Você tá vendo? Eu quero que o preço chegue lá, ó. Quando ele chega pra tomar o mercado... Vamos até zerar aqui. Não sei se eu consigo zerar. Eu zerei. Eu quero que você veja a agressão a partir de agora. Olha que legal. Eu zerei aqui, ó. Você vai ver toda a agressão de venda do lado esquerdo. E toda a agressão de compra. Eu vou zerar tudo aqui, ó. Vou zerar tudo pra você ter uma noção das renovações, da liquidez de tudo. Tá. O que que você vai ver aqui? Olha só como é que ele vai chegar pro 67, ó. 15 agressões de venda. 118 agressões de venda. Ó. Só o vendedor agredindo, ó. Cadê o comprador agredindo? Só 54 agressões de compra. Olha lá. Olha só como é que ele tá consumindo a liquidez. 200, 300, 279. E daí bateu 800. Olha lá o que que ele fez. Olha quantos contratos tinha antes. Tinha 773 contratos no 67. O que que o comprador fez aqui? Deu uma pancada e consumiu toda a liquidez. Mandou 825 contratos aqui, ó. E raspou os 67. E se você for dar uma olhada, se você for dar uma olhada, lá no bookmap, do outro lado, ó. Eles não renovaram. Não renovaram o que nem aconteceu lá em cima. Olha aqui a renovação de lote. Olha aqui a renovação de lote, ó. Os caras renovaram só 5, o comprador. O comprador não renovou nada. O comprador nem sequer renovou aqui a casa do 67. Os contratos que estavam ali foram consumidos e não renovou. Não tá tendo defesa, gente. Não tá tendo defesa. Os caras não tão renovando. E o mercado explodiu pra baixo, ó lá. Com grande fluxo vendedor. E assim, você tem condições de fazer toda uma avaliação de fluxo. Agora eu te pergunto. É mais fácil você identificar isso que eu tô falando pra você, mais uma vez. Da maneira que eu expliquei, nessa aula Mequetrefe, nesse vídeo de meia hora do YouTube. Tá? Isso põe no chinelo tudo o que você aprendeu nos seus cursos de tape reading. Que você pagou 5 pau, 6 pau pra fazer, que eu sei. Ou, o que você prefere? É isso que eu tô te mostrando? É mais fácil isso que eu tô te mostrando? Ou é mais fácil você pegar uma tela dessa aqui e fazer isso? Faça essa mesma análise nessa tela. Gente. Gente, olha aqui, ó. Para de ser enganado. Existe uma maneira mais moderna do que você aprender tape reading, leitura de fluxo, é o order flow. Existem ferramentas pra isso. E a metodologia, eu tô te mostrando aqui. Eu não tô inventando nada. E eu convalido isso todo dia na sala EAD. Pega um meizinho da sala EAD. Olha, cara, eu fiz curso de tape reading pra ir e tal. Pega um mês de sala. Eu tenho certeza que você vai sair correndo da sala pra renovar quando vencer a mensalidade. Ou você vai querer comprar o meu curso de tape reading. Você fala, olha, eu preciso aprender isso, cara. Eu preciso aprender isso. Isso tá me dando um E de divisão. Vai mudar o meu ser. Vai mudar. Vai mudar. É por isso que as pessoas estão tão satisfeitas com a nossa sala de leitura de mercado ao vivo. Te convido a ir pra sala. Pega um meizinho lá que você vai gostar demais. Grande abraço. A gente vai continuar esse nosso bate-papo. Grande abraço, sucesso. Deixa o like se você gostou desse vídeo. E até a próxima aula.